E essa vassoura aí? Peraí, deixa eu filmar aqui o Marajá É, vidão! Hein, more? Que isso? Cara dele Vai, Gabriel Obrigado, more Nada, more Matheus é desastrado Tranquilo, mais gente, viu, mãe? Uhum Eu tô muito perto Uhul Uau Uhul Nossa Nossa senhora Mas não tô filmando tudo Você não viu o que eu fiz agora? Então, mas não tava aparecendo o pé Ó Ah Ah Vai Fica bem aqui no meio, ó Onde eu posso filmar Pronto Pronto Agora eu tô filmando tudo Gabriel, vem mais pra cá Tá bom, mãe Fecha o portão Fecha o portão Fecha o portão O outro Tá bom, gente? A vela tá boa e tá lá Com a vela tá boa e tá lá Com a vela tá boa e tá lá Com a vela tá boa e tá boa É essa? Tá boa e tá boa e tá boa e tá bom